Oi meu povo, tudo bom simpáticos? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia para ter isso com áudio. Eu sei que tem muita gente que é fã dessa aula. Me diz uma coisa, já entrou no seu modo aula aí? É bem importante que você esteja assim, quietinho, longe de redes sociais, longe das crianças se você tem filho porque esse é o horário que você deixou para investir em você. Eu acredito que você está assistindo aqui essa aula no horário, no momento certinho que você deixou para estudar inglês. A gente precisa entender que disciplina vai fazer você chegar longe. Você precisa manter, tá? Então hoje eu estou aqui para te ajudar com a ajuda de uma mãe e uma filha, como é que a gente vai melhorar o nosso inglês. E aí você viu durante essa semana que um dos tópicos do nosso Mind Map foi como é que a gente vai falar no telefone com alguém. Então é exatamente isso que eu trago, uma conversa em telefone, por telefone, com mãe e filha. Então vambora, vamos começar? Deixa eu só aumentar aqui a minha letrinha e vambora. Ó, primeiro a gente tem que prestar atenção no título. O título diz, your phone, deixa eu pegar aqui, your phone was busy, was busy. Então um phone busy é um telefone ocupado, tá? Telefone ocupado, esse telefone está ocupado, a linha está ocupada. Nesse caso ela utilizou o was porque provavelmente a conversa, ela tentou, não conseguiu, está se tratando de um passado. Ela dizendo, ó, seu telefone estava ocupado. Vambora? Então vambora. Cair pra dentro, como a gente diz aqui. Vambora, ó. A mãe diz, finally, finalmente. I've, I've, I have, I have been, ó, ó a estrutura. I have been trying, finally, I have been trying to reach you all day long. I have been trying to reach you all day long. Então esse reach, aí é na ideia, esse reach é na ideia de alcançar você. Então eu tentei alcançar você, eu tentei, né, chegar até você por telefone, óbvio, o dia inteiro. E aí ela utilizou a estrutura I've been trying, que é a estrutura do present perfect continuous. Ok? Então, I've been trying, eu estava tentando essa ideia, eu estava tentando, eu estive tentando, né, eu estive tentando essa ideia, que eu passei tentando. Eu passei o dia todo tentando essa ideia. E esse all day long é o dia todo, o dia inteiro. All day long. O dia inteiro, o dia todinho. E aí, uma coisa interessante é o reach. Estava tentando reach, alcançar você. Esse daqui a gente vai fazer com o som, esse E, A. O nosso som é de I, o nosso I aqui. Reach. Oh my God, finally, I've been trying to reach you all day long. Porque se eu for dizer que uma pessoa é rica, aí eu vou falar reach, reach, reach. Com esse Ezinho que está lá presente na palavra ele, né? Reach, reach. Então, a diferença reach, reach. Reach, reach. Ok? Então, a mãe disse, ó, finally, I've been trying to reach you all day long. Aí a filha disse, have you? Tentou? Você tentou, né, nessa ideia. What happened? O que que aconteceu? I didn't leave the house today. I didn't leave the house today. Eu não saí, eu não deixei a casa hoje. Passei o dia todo em casa. I'm working at home this week. But what do you want to talk to me, mom? Então, ó, ela ficou surpresa. Então, ela disse, have you? Você tentou? Ela disse, what happened? O que que aconteceu? I didn't leave the house today. Eu não saí da casa hoje. E a gente vê o código de passado aqui. Né? Ela disse, I'm working, I'm working, estrutura de sujeito, verbo to be no presente, verbo, ing, complemento, present continuous. I'm working at home this week. Eu tô trabalhando em casa essa semana. But what do you want to talk to me, mom? O que que você quer falar comigo, mãe? Código de presente. Ok? Que tá aqui por causa do you. Aí a mãe diz, really? This is weird. This is weird. Isso é estranho. This is weird. Isso é estranho. Because I was calling. Porque eu tava ligando. And your phone was busy. E seu telefone estava ocupado. Aí ela diz, anyway, anyway, utilizando aí pra mudar de assunto. De qualquer jeito, de qualquer forma, muda de assunto. Anyway, I called you to confirm your presence at the Easter lunch. Então, tudo bem. De qualquer forma, eu liguei pra você. I called you to confirm your presence. Pra confirmar a sua presença at the Easter lunch. A filha diz, was my phone busy? That's really weird. Meu telefone tava ocupado? Isso é bem estranho. It must be some technical problem. Deve ter sido. A gente tem o must, aí com essa ideia de deve, que é um phrasal verb. It must be some technical problem. Deve ter sido algum problema técnico. But my phone didn't ring the whole day. Meu telefone não tocou. Didn't ring. Essa ideia de tocar. Meu telefone não tocou. But my phone didn't ring the whole day. Ok, anyway. Então, tá, beleza. De qualquer forma, mudando de assunto. Anyway, pra fazer essa mudança de assunto. Então, ela diz, yeah, you can count on the kids. Você pode contar com as crianças. You can count on the kids and me. You can count on me. Ok? You can count on me. Essa ideia você pode contar comigo. Você pode contar comigo. You can count on me. You can count on my friend. You can count on my husband. Ok? Aí ela diz, código de presente. Do I have to take? Do I have to take? Do I have to take something to eat? Like a pie? A mãe diz, a pie can be a good idea. Uma torta pode ser uma boa ideia. Baby, you need to call somebody to check this phone. Amor, você precisa chamar alguém pra checar esse telefone. Bob's traveling for work and I feel worried about you and the kids by yourselves with a phone broken. O Bob, ele está viajando a trabalho. Então, viajando a trabalho, travel for work. Viajar a trabalho. Ok? Aí ela diz, and I feel worried. E eu me sinto preocupada. Eu fico preocupada. About you and the kids by yourselves. By yourselves. É como se fosse por vocês mesmos, né? Ao pé da letra ficaria assim, por vocês mesmos. Com essa ideia de sozinhos. Sozinhos. Ok. Não quer? Vou botar assim, por vocês. Ok? Por vocês mesmos. Sozinhos, tá? Esse daqui, gente, é um pronome reflexivo, tá? Pronome reflexivo. Então, quando eu vou falar de mim, eu digo myself, tá? Quando eu for falar de you, your self. Quando eu for falar dela, her self. Dela mesma. Dele? Hing self. Itself. We. Oh, sorry. Our selves. Then selves. Pulei o yourselves. Your selves. Então, o que que eu tô percebendo aqui? Que para a galera que é singular, o meu final tá com self. Ok? Vou botar aqui, ó. Self. Singular. Para a galera que é plural, o meu final tá com selves. Ó lá. A ideia que tem aqui é por mim mesmo, por você mesmo, por ela mesmo, por ele mesmo, por aquilo mesmo, por nós, por vocês mesmos, por nós mesmos, por eles mesmos. São pronomes reflexivos, tá? Então, quem faz a ação, o sujeito e o objeto, a mesma pessoa. Fulano se cortou. Ana Paula cut herself. Então, ela cortou ela mesma. Ó lá. Quem cortou a Ana? Ela mesma. Então, para dar essa ideia de ela mesma em inglês, a gente vai precisar dos pronomes reflexivos. Quem cortou? Ela mesma se cortou. Ana cut herself. Ok? Very good. Aí, e foi isso que ela disse, ó. Que ela tem medo de deixar você e as crianças by yourselves with the phone broken. Com o telefone quebrado. E aqui, ó, para falar quebrado, eu utilizei o participo passado do verbo. Best. Participo. Do verbo broke. Que é broken. Ok? Beleza. Aí, a filha diz, ok, mam, I will. Eu vou, vou falar com a pessoa. Ok, I will. Ela diz, mam, I don't want to be rude, but I gotta go. Mãe, eu não quero ser grossa. Mal educada. Rude. But I gotta go. Mas eu tenho que ir. Então, ó, ela tá, mãe, adianta o lado aí e fala rápido que eu tenho que ir. Aí, ela diz, I still have to take the kids to school. Eu ainda tenho que levar. I still have to take the kids to school and do a bunch of things for work. Bunch. A ideia é de muita coisa, né? É bem informal. A bunch. E aí, é muito. Então, eu posso dizer assim, oh, I went to Salvador in Carnival and there was a bunch. There were a bunch of people on the street. Tinha muita gente na rua. Então, essa ideia é de muito, ok? Aí, ela diz, can I call you back later? Can I call you back later? A mãe diz, yeah, do your things. Faça suas coisas. Call me when you have spare time. Me ligue quando você tiver um tempo livre. Livre dos afazeres. Aí, a mãe diz, love you. Ela diz, love you back. Love you back. Bom, aqui tem alguns pontos bem interessantes que a gente pode e deve prestar atenção. Estruturas como essa. Que é a estrutura do present continuous. I've been trying. I've been playing. I've been dancing. I've been drinking. I've been eating. Essa ideia que eu comecei no passado a fazer uma coisa e continua ainda no presente. A forma como ela pergunta para a mãe utilizando o código dos perfects, né? Que o have, o has, é o código dos perfects. Então, ela diz, have you, para dar essa naturalidade. Você ligou, tipo, nessa ideia? Your phone was busy. A forma que eu digo que o telefone estava ocupado. O que mais? O uso do must, os modal verbs, os verbos modais. A forma como eu digo, pode contar comigo. You can count on me. You can count on me. Que mais? Pronomes reflexivos. Importante entendê-los. Aqui, quando ela diz, ó, I gotta go, I gotta go, essa estrutura. I gotta go, I got to go, ok? E aí, são estruturas interessantes. Porque, por exemplo, a gente já vê muito wanna, né? A gente vê bastante wanna, que quer dizer want to. E também a gente vê muito o gonna, o going to. Essas são as formas, essa, essa e essa, que um nativo falaria utilizando as abreviações, né? Porque a gente sabe que eles utilizam muitas contractions pra adiantar o lado. Então, I gotta go, I wanna, I gonna. Ao invés de I got to go, want to and go to, ok? Então, você pode começar a perceber isso muito em filmes e séries. Encontrar essas estruturas lá. Outra coisa legal é bunch. Que a gente aprendeu hoje. Bunch. Então, muitas coisas. Na verdade, o bunch dá essa ideia de muito. E aí, você pode botar com coisas, com pessoas. Whatever you want. Em spare time, no lugar de free time. Então, pode ser spare or free time. Ok? Você pode ver both. E você pode utilizar both with the same meaning. Ok? Acho que é isso, pessoal. Acabamos por hoje. Hoje, você sabe que eu deixo pra você, aqui embaixo, pra ter acesso simpáticas e simpáticas, o material em PDF. E deixo também o material em MP3, pra que você possa ouvir um nativo falando sobre isso. E aí, você já sabe, né? Ouviu, ouviu, ouviu. Colocou no seu caderno. Anotou palavras que você não sabe. E trabalhou o imitation e o shadowing. É assim que você chega lá. Eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.